E salve, que salve família, tá começando mais um, o meu, o seu, o nosso Diplo News, sim, 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 se você não me conhece, eu sou o Dodô Diplomata, o seu diplomata musical, tô trazendo pra vocês sempre aqui no Diplo News, notícias, tretas do mundo, da música, e principalmente o que tá bombando, na internet aqui, na web, tá certo? E no vídeo de hoje, família, eu vou trazer pra vocês o reaparecimento do polêmico depois de todas essas tretas polêmicas envolvendo o nome dele, tá? Ele reapareceu postando coisas, né, principalmente sobre a música viral, a música viral dele que todo mundo tá postando, muita gente abraçou a ideia do polêmico depois dessa confusão, muita gente abraçou a ideia, Pra quem não tá ligado, conferi nos últimos vídeos aí que eu soltei, né, que foi a treta entre o Hélder, né, o biruta da banda Invasão, com ele o polêmico, né, que era ou é, não sei, cantor da banda O Metro, tá? A galera pegou muito no meu pé nesse bagulho aí da banda O Metro, O Metro, O Metro, O Metro, e aí eu tô aqui já falando, tá? E aí, família, ele voltou recentemente pra falar, também pra dar mais força, continuidade na divulgação da música, né, rasta axé no bico, né, galera tá ligada aí que essa música tá batendo muito, muita gente tá fazendo stories, tá gravando, E aí, nada mais justo, né, mandei ele aproveitar o hype e meter marcha, e falou algumas coisas também, tá? Fica ligado aí, assiste até o finalzinho pra ficar ultra antenado, mas antes eu tenho que pedir pra você, se você tá chegando aqui agora e você não é inscrito no canal, eu vou te dar três segundos pra tu clicar nesse botão vermelho, bora lá, um, dois, três, clicou, então seja muito bem-vindo, Seja muito bem-vindo, você agora é um diplomático ou diplomática desta embaixada musical, que é a embaixada Dodô Diplomata, a embaixada mais famosa desse YouTube, a gente tá indo rumo a 8k de inscritos agora, tá? Eu desejo que você que tá chegando agora seja muito bem-vindo, agradeço a presença de todos que já estão aqui acompanhando os conteúdos, tá? Vamos conferir o vídeo aí do Polêmico e depois a gente volta pra trocar uma ideia. Minha família, beijão pra todos, muita fé, como é que estão vocês? Na paz de Deus. Muita gente tá achando que não é eu que tô no direct respondendo, sou eu, família. Já tô com acesso ao meu Instagram. E é isso aí, muita fé naquele pique. Bora conversar, abrota no direct, eu quero aquela ideia, aquela resenha. Isso aí, tô por cá. Vou descer de novo, mas tô bem, graças a Deus. Só agradecer ao Papai do Céu, o dia tá lindo. Fala com o pai. Véi, recebi vários vídeos aqui, véi, vocês estão viciados na música nova. Arrasta, xereca, no bico, arrasta, arrasta. Oi, quem é? Oi, quem é? Essa música Oi, quem é, família? Olha, é do meu parceiro Ian Gil. Dá um saque nos stories do homem, que ele fica abusando o avô dele o tempo todo. O Gil ficou o tempo todo abusando o avô dele em casa, chamando de bloguinho. Meu blog, ligue não, que minha língua é pegada. E aí ele mandou essa letra pra mim. Eu peguei, vou fazer um poporrizinho. Um blocozinho, como tá aí no Instagram, bloco novo. A língua é pegada. E aí deu nisso aí, família. Oi, quem é? Oi, quem é? Oi, quem é? É meu bloguinho. Oi, quem é? Oi, quem é? Oi, quem é? É meu bloguinho. Vai no passeio do blog. Vai no passeio do bloguinho. Larga de blogueirinho. Larga de blogueirinho. Aí eu fui emendando, pegando outras letras minhas aqui e já fui. Ela vai com a bunda. Ela vem com a bunda. Toma só, só cada bruta. Só, só cada bruta. Toma só, só cada bruta. Só, só cada... Tô muito feliz, família, porque em meio a essa agonia toda, e a música ainda virou grandão. Máximo respeito a vocês. Primeiramente, a Deus. Segundo a vocês, que abraça, dá valor ao meu trabalho. E é isso aí, tamo junto. Aquele speakzinho mais pra frente. Segundo da melhor forma. Tô aí, família. Qualquer coisa, brota no direct, que eu tô lá respondendo. No geral, ainda tem muita mensagem ainda pra responder. Mas, é isso aí. Vamos pra cima. Voltamos, 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 família. Bom, muito bom. Pra falar a verdade, muito bom ver. O polêmico voltando. Aí, as ativas na internet. Tá muito bom mesmo. A gente viu que foi uma parada muito pesada dessa questão da confusão que teve entre ele e o Helder. Mas aí, mano, tem coisas, tem males que vêm para o bem, né? Colou a confusão, mas vê aí. A música tá viralizando, tá batendo. Todo mundo tá postando. Eu vi muita gente postando, ele repostando os stories da galera. Muita gente, de verdade, abraçou a ideia. E a gente fica na espera, né, família? Porque, assim, é muito ruim viralizar uma música e não poder usar essa música. Tá ligado? Tipo, eu falo não poder usar em termos de show, né? E a gente não sabe como é que vai se resolver, como é que vai se proceder essa questão da saída ou não dele, da banda. Tá? A gente sabe que, no último episódio, a gente postou, né, todos os músicos saíram do grupo da banda lá, do WhatsApp. Ele, inclusive, se pronunciou, mostrou tudo. E, né, não sabemos se a produtora ficou com o nome apenas, né, para montar outra banda com outro cantor ou se vai se permanecer essa parada. Eu acho que o mais viável, mais viável mesmo, é, né, se decidir da saída dele, acho que o mais viável é, tipo, se montar justamente um outro projeto com outras caras. Tá ligado? O Polêmico dá andamento ao seu projeto com o mesmo nome, O Polêmico. Não sei se tem uma banda já com o nome O Polêmico, tá? Antes que alguém venha me julgar aqui, venha querer me bater, dizer aqui, quer tomar o nome da minha banda, não sei o quê. Não sei, mas se não tiver, é ideal. Já fecharia logo. O Polêmico, tá ligado? Isso daí. Ele continuaria com os músicos que ele já está, né? Já está na caminhada, já são acostumados com ele. E aí, lá a banda O Metrô, a banda O Metrô, ela monta um projeto totalmente novo, né? Como, por exemplo, a banda Evapo, que está começando lá na HMJ, já está começando um trabalho de formiguinha, já se começaria da banda O Metrô também, tá ligado? E aí, cada um seguiria seu caminho. Eu acho que seria o mais viável de tudo. Só que, como eu falo, para todo mundo, galera, não é só simplesmente sair. Tem a questão burocrática, a questão do contrato. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas aí na justiça o juiz pode entender que o contrato é abusivo e tirar e tal, não sei o quê. Pode, mas daqui que isso acontece, família? É um rolê, tá ligado? É uma demora. Poderia ser mais rápido se ambas as partes chegassem no consenso e... Show de bola. Poderia até se fechar em grades, isso. Tá ligado? Ah, não tenho dinheiro? Fecha com grade, tá ligado? Fecha com grade. Ah, eu vou fazer tantos eventos no ano, a gente vai fechar, sei lá, tantos eventos para vocês tocar de graça, valor reduzido, não sei. Tá ligado? Então, já fecharia desse jeito. Mas, a gente não sabe como é que vai se proceder isso, tá ligado? Acho que o mais ideal era isso. Eu fiz uma pesquisa aqui no canal, fiz uma pesquisa muito interessante e eu coloquei alguns nomes, né? Para onde é que você acha que o polêmico vai caso ele sair de lá da HMJ? Coloquei lá a T-Music, do Talisca, que é da T10, da banda Swing T10, botei o Sacra, né? Sacra Produções, do Sacramento, né? Do velho Sacra, que tem Iago, tem La Fúria, tem vários. E coloquei que poderia ficar na HMJ, né? Faltou colocar Inocentes também, seria uma boa também. Mas seria ficar na HMJ, né? Do próprio Hélder e da G. E massivamente, massivamente, a galera respondeu que ele ia para o Sacra Produções. Todo mundo está postando que ele vai para lá para o Sacra Produções. Não sei se isso vai ajudar em alguma coisa, vai ser um alerta para alguma coisa, mas eu já vou vendo, né? E eu sempre comento embaixo. Muita gente que está comentando também, eu sempre comento embaixo. Se ele for para lá, vai ser uma vitrine muito grande, vai ser uma vitrine muito boa e vai dar muitas oportunidades para o polêmico, tá ligado? Ele é talentoso, é um moleque humilde. A gente percebe isso na cara do moleque, tá? Não vamos colocar aqui, mano, levantar coisa para começar a briga de novo. Cada um tem sua parte, cada um tem sua situação, cada um tem sua particularidade. O Hélder também viu um vídeo recente da invasão voltando a fazer show. Muito bom ver a galera de voltas ativas, né? E tomara que essa situação aí se resolva, mano, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer a confusão, todo mundo quer que essa parada se resolva, tá? Mas essa daqui é a minha opinião. Eu quero saber da tua humilde opinião. Coloca aqui abaixo, tá? Aqui, responde para mim, para onde é que você acha que o polêmico vai depois que sair e depois que tudo isso se resolver, tá? Para onde é que você acha que ele vai? Vai para Inocentes Produções, vai para Aten Music, vai para o Velho Sacra, o Sacra Produções, vai ficar na HMJ, tem várias outras opções aí, mas vocês me lembram aqui. Coloquem aqui embaixo que eu quero saber o que é que vocês acham, tá bom? Deixa o like se você gostar do vídeo, que vai ajudar muito, muito mesmo. E agora você vai clicar nesse botãozinho vermelho para se tornar um diplomático ou diplomática, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo que você fique com Deus, ó. Grande beijo, um forte abraço e a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. E... Oi! Tchau! 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 Tchau!